Boa tarde a todos do canal JB, beleza aí com vocês? Já é a terceira vez aqui que eu vou gravar aqui a gíria cearense, beleza? Aí eu... Tá inscrito aqui pra mim, não esquecer, beleza? Você que é novo aí no canal, o novo que eu digo não é... Muita gente fala assim, você que é novo, não é novo. Novo, idoso, criança, qualquer um. Se inscreva no canal, beleza? Novo que eu falo é que aparecer aí o vídeo aí pra você no YouTube. Se inscreva aí pra ajudar, beleza? Vamos lá aqui, a terceira vez aqui que a gente vai falar de cearense. Todo mundo sabe que eu sou cearense, beleza? Vamos lá, primeiro lugar aqui, ó. Bichinho, forma de tratamento carinhoso. Bonequeiro, bonequeiro, fazer confusão. Destrambelhado, atrapalhado. Quarto, peia, burro, quinto. Revolar no mato, jogar no lixo. Cebite, baleada, pessoa muito magra. Válida, surpresa, pessoa válida. Nossa, que surpresa, admiração. Visagem, assombração. Cumbuca, cumbuca, vasilha. Camarinha é quarto. Estribado, pessoa rica. Fresca, brincar. Vamos lá aqui, a décima terceira. Acoxada, apertada. Capalgato, ia embora. Chapa, lá no Ceará, o cara fala que vai bater uma chapa. É uma radiografia. Dá o grau, caprichar. Vai limpar a moto, vai mandar lá no lavar jato, vou dar um grau. Um grau na moto, caprichar. Hipanizado, que a pessoa que comeu, além da conta. Gasguita, pessoa que fala alto. Muitas pessoas que eu conheço, começam a gritar do nada. A diapê não tem algum problema de ouvido, né? Às vezes a gente, a pessoa não sabe, né? Inhaque, mau cheiro. Liso, sem dinheiro. Marmota, coisa estranha. Molenga, preguiçoso. Beleza aí? Um bom final de semana a todos. E um abraço aí, valeu? Tudo de bom aí pra vocês aí. Valeu?